Música 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 Nossa, é muito suave, pelo amor de Deus, com a força nenhuma. A gente tá começando com as costas. A gente tá começando com as costas. A gente táего. A gente tá chegando com as costas. A gente tá chegando com as costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.